Em fundo preto, pequenas pirâmides azuis surgem na tela e passam da esquerda para a direita. Logo do NEAD. Em fundo branco, pirâmides azuis se movimentam aleatoriamente. Logo da UNESP. Logo da UAB. Animação. Metrônia com um tom cinza. Árvores vermelhas. Desenho de pessoas. Uma seta vermelha sobe circulando uma tênis e desfaz no topo. Televisão. Univesp TV. Setas em direção ao cérebro. Três estudantes, pedagogia UNESP. Letras brancas. A história, o africano e o afro-brasileiro. A ideia que você tem, geralmente, é a partir da... Basilele Malumalo. Ele é um homem negro, calvo, traje a camisa roxa com estampas geométricas verdes e amarelas. Ele é doutor em sociologia pela UNESP. Nos retratos que aparecem nos livros escritos no ocidente, é uma visão que é pejorativa. Tem uma visão pejorativa, né? Porque esse negro, tanto africano como seu descendente, ele é construído pelo outro. Então ele recebe uma identidade atribuída. Imagem em branco e preto. Uma mulher negra está carregando uma criança nas costas e uma bacia na cabeça. Mas quando se falava com os africanos sobre a sua própria história, nem eles mais sabiam. Fernando Mourão. Professor do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele é um homem branco de meia-idade com cabelos brancos. Usa óculos e traje a camisa social, gravata e blazer. Porque quatro, cinco séculos de tráfico de escravatura, de escravidão, trabalhos forçados, enfim, tudo isso mudou muito as culturas africanas e elas foram perdendo as suas referências. Homem negro de escurso. Os escravos destinados às Américas eram trocados por turricanos. Em Uidá, onde ficava um dos grandes portos de embarque de escravos. Letras Brancas. Atlântico Negro. Na Rota dos Orixás. Direção, Renato Barbieri. Produzido pelo Polo de Cinema e Vídeo do Distrito Federal. Imagens do filme. Ruas de terra, casas humildes, pessoas transitando. Na hora de uma praia, diversas pessoas. Os negros percorriam o caminho de cinco quilômetros da cidade até o porto. Nesse percurso, todo escravo que ia ser embarcado era obrigado a dar voltas em torno de uma árvore. A árvore do esquecimento. Cerca de quatro milhões de negros foram trazidos para o Brasil durante um período que durou aproximadamente 350 anos. Mar. Negros em porão de navio. Mas como ficou a história do povo africano? Como eles se viam e como eram vistos no decorrer da história? Sobre estas questões, conversei com o pesquisador Basilele Malumalo. Se nós pegarmos, por exemplo, os primeiros contatos que vão se dar entre africanos e europeus a partir do século XV, passando o século XVI, XVII, século XIX, As imagens que vêm são imagens negativas, onde esse africano é visto como selvagem, ele é visto como primitivo e visto como povo sem história. É claro, se trata de uma identidade atribuída da parte europeia para os africanos. Ali, o mesmo africano, no processo da empresa, da escravidão, aqueles que são levados para cá, a escravidão europeia os transforma em objetos. São vistos como objetos. Tela dividida. À esquerda, imagem de obra de arte de negros recebendo ordens de homens brancos. À direita, Basilele. Então, basicamente, a gente recebe estas imagens. Também no Brasil, o negro, em si, a partir de um olhar europeu, ele recebe esta carga negativa, não é? De objeto, de selvagem, de animal. Aí vai. Basilele nasceu no Congo e está no Brasil há 12 anos. Ele é doutor em sociologia pela Unesp e estuda, entre outras coisas, a história da África. A palavra escolhida por ele para tratar do tráfico de escravos africanos é a diáspora. Basilele. A diáspora, assim, de uma perspectiva etimológica, tem a ver com dispersão. É como se fosse, como a gente chama lá, uma fruta que brota assim, sai, se expande, né? Tem a ver com dispersão. A diáspora tem a ver com o navio que vai andando. Só que esse navio que vai da África para o Brasil, ele traz informações, ele traz gente, ele traz cultura, ele traz música, ele traz a religião, traz a beleza. A cultura e a religião são traços de uma história que atravessou o Atlântico e colaborou para a formação da identidade brasileira. Conhecer a história da África é entender melhor a história do Brasil. A história da África só veio assim, acrescentar uma parte da nossa humanidade, acrescentar uma parte da nossa identidade nacional. A história da África só veio fazer o bem, digamos, para o Brasil. Apesar de que existem opiniões que são contrárias, mas nós temos essa convicção. Da mesma forma que a história geral da África, ele desempenha um papel também na África, né? No sentido de construção de suas nações, de seus estados. Só que a gente vai perceber ao longo do tempo, na escola, nos livros que se publicam, geralmente o que era reconhecido e reconhecido é a cultura europeia. Então, há muito tempo, por mecanismo de preconceito, de racismo, uma visão eurocêntrica presente no meio de quem fabrica a cultura no país, essas duas contribuições indígenas e africanas foram colocadas de lado. Uma vez que nós assumimos a Lei 10.639, ele começa a nos proporcionar uma oportunidade de discutir outra parte da nossa cultura que foi esquecida. A Lei 10.639, em tela de computador, Lei nº 10.639, citada pelo professor Bacilele, é de 2003, e torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira em todas as escolas do ensino fundamental e médio. Se a gente começa a discutir, por exemplo, a África no Brasil, levando em conta a questão da África como berço da humanidade, esse tema nos remete primeiro ao encontro da nossa origem comum. Ele nos coloca a fazer uma discussão com os alunos, com a sociedade, para dizer, olha, quanto à questão da formação do nosso gênero humano, nós temos o mesmo patrimônio. O historiador francês Pappé Nadjaye, que é professor da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, falou sobre a importância do ensino da história da África. Pappé Nadjaye, homem negro, cabelos pretos, usa óculos e traje a camisa social cinza com blazer preto. Ele é da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris. O ensino da história da África no Brasil ou em outros países como na França é importante porque no Brasil, assim como na França, uma parte da população é descendente de uma migração africana, a escravidão no caso do Brasil e a imigração colonial e pós-colonial no caso da França. Mas é também importante para a sociedade francesa ou para a sociedade brasileira, porque isso nos ajuda a pensar ou repensar a ligação entre nossos países e o continente africano. Lembrando que África é um... Continente! Muito bem, continente cheio de... Letras Brancas, Escola de Aplicação, Faculdade de Educação USP. Professor interage com estudantes em sala de aula e aponta para o mapa. Países! Olha aqui o mapa da África! Então esse exercício, essa primeira aula que a gente teve... Marcelo de Salete Souza. Ele é um homem negro com cabelos e barba pretos. Traje a camiseta cinza. Ele é professor na Escola de Aplicação da USP. Ao fundo, sala de aula com estudantes. Foi um exercício de conhecer um pouco sobre a África a partir dos países, não é? Eles vão se familiarizando também com algumas pronúncias até de nomes de países que eles não conhecem. A gente ajuda um pouco eles nisso. Para que eles tenham um primeiro contato com essa geografia de África, para que depois a gente possa falar um pouco mais sobre a cultura especial, específica de alguns países. Marcelo é professor da Escola de Aplicação da Universidade de São Paulo. Aqui, a história da África está presente no dia a dia da sala de aula. Na última aula, eu conversei com vocês sobre alguns países que ficam lá na África e alguns países, inclusive, que falam português também. Eu quero saber agora quem lembra. Bolívia? Angola, Angola, os países que falam português na África. A nossa tentativa aqui é de apresentar para eles outras referências sobre a África, desconstruindo um pouco esse imaginário preconceituoso, para que eles possam compreender que a África é um continente com diversos países e de realidades bem complexas. Eles pensam que a África é floresta e cabanas. Não é exatamente isso que a gente quer passar e nem é o que... e nem não representa a complexidade da África hoje. Localizaram no mapa? Acharam? Já sabemos onde fica. Dois países que falam português lá na África. Moçambique, que está ali, ó. E um outro país chamado de... Angola. Uma das maneiras de se colocar em prática o ensino da história da África... Letras brancas, arquivo EPA, cultura ponto a ponto, pessoas negras em rodas de capoeira. É com a manutenção da cultura entre as crianças negras de comunidades quilombolas. Com a Constituição de 1988, o Estado brasileiro admite a existência das comunidades remanescentes de quilombos e, com isso, garante o direito à identidade e à cultura. É uma das danças que foi trazida pelos nossos ancestrais. Mulher negra com cabelo sastafari. Trage a camisa branca com a estampa de uma criança negra. Que é a dança do Congo. E a gente tem o conguinho, que é com as crianças. Apresentação de conguinho. Crianças em movimento para a esquerda e para a direita. A gente verifica que é comum. Sobretudo para... Basilele. Digamos assim, alunos nossos que são brasileiros, pessoas brasileiras. Agora que a história geral da África está chegando, a história da cultura afro-brasileira está chegando nas escolas, A gente percebe que houve tempo e ainda continua essa generalização. Eu já tive um caso do aluno meu, dando aula no ensino médio, que me chamava de angolano, enquanto eu sou congolês. A generalização é comum também quando se olha para o passado. Desenhos de perfis de pessoas negras. Mais especificamente, para o momento em que os africanos eram trazidos como escravos para o Brasil, de diferentes partes da África. Quem explica é Fernando Mourão, um dos maiores estudiosos em história da África no Brasil. Porque, no continente africano, do ponto de vista da linguística, aparentemente nós temos dois grandes grupos. Os sudaneses, que vão do Sahara para baixo até a floresta tropical do Conco, e a partir da floresta tropical do Conco, chamados Bantus. O grupo sudanês foi minoritário no Brasil. Mas, ao chegar aqui, eles impuseram um pouco essa sua ideia de império, essa sua ideia de uma religião com hierarquia, que deu origem ao candomblé, enfim, todas essas religiões afro-brasileiras. E aí passou-se a dar uma importância muito grande aos sudaneses. Isso se dá principalmente da Bahia, e da Bahia é que se irradiam pelo Brasil as culturas de origem africana. Até há muito pouco tempo atrás, os Bantus eram considerados, digamos, como escravos menores, e os sudaneses como os escravos mais caros, com maior formação. O interesse em estudar temas relacionados à história da África é algo recente. A Unesco publicou em português a coleção História Geral da África. Fernando Mourão foi o único pesquisador brasileiro a integrar o Comitê Científico para a redação desta coleção de livros. Fernando. Havia que fazer um esforço para tentar apresentar a África do ponto de vista dos africanos. Então a História Geral da África é mais um roteiro para que hoje as pessoas comecem a estudar a história africana ou a história tradicional indo, digamos, aos árabes, mas é preciso você conhecer a área, aos mosteiros lá da Abissínia e principalmente aos europeus. Enquanto a partida, tu tens a História Geral da África. Como eu digo, é mais um roteiro para entusiasmar a juventude e os jovens pesquisadores no sentido de se debruçarem sobre a História da África. E esse é o momento atual que nós estamos vivendo. A questão hoje é repensar o saber sobre a África e, particularmente, abandonar a perspectiva clássica, que é a perspectiva centrada na Europa. Finalmente, essa nova perspectiva nos convida a considerar que a Europa não é mais o centro do mundo, não é mais o centro de produção do saber sobre o resto do mundo. Estudantes interagem em sala de aula. O que é que é que é o quê? Tasmânia. Tasmânia? É. Tasmânia, não era? Era Tasmânia. Universidade Estadual Paulista Juro de Mesquita Filho. Reitor, Sandro Roberto Valentini. Vice-reitor, Sérgio Roberto Nobre. Pró-reitora de graduação, Gladys Massini Cagliari. Logo do NEAD, logo da Prograde. Klaus Schlesen Jr., coordenação NEAD. Edson Carmo Inforzato, coordenação pedagógica. Maria Cândida Soares Delmasso, coordenação editorial. Elisa Tomoi Moria Schlesen, coordenação de gestão. Gladys Massini Cagliari, pró-reitora de graduação. Disciplina, conteúdos e didática de história. Professora autora, Tereza Malatian. Produção audiovisual, Univesp, NEAD Unesp. Logo da VUNESP, logo da Fundo Unesp, logo da Unicel. Logo da Prefeitura da Cidade de São Paulo. Logo do NEAD, logo da Prograde, logo da Unesp, logo da UAB e logo da Capes. Roteiro de áudio e descrição. Ana Maíra Samuel da Silva, Ana Virgineziano Lima e Renato Costenaro. Locução, André Neri. Consultor, William Donizete Vigentin.